olha aí meus amigos eu falei pra vocês que eu ia pegar um tatu, hoje eu peguei esse aqui é fêmea, aqui é o famoso peba, não é o tatu mesmo não olha que bicho bonito, olha como ele cava rápido oita carai que tem força eu vou devolver ele pra natureza pessoal, porque a gente não pode matar esses bichinhos, entendeu eu tô filmando aqui só pra mostrar pra vocês tá legal olha aí como ele vai se embora aqui não sai mais não vai se embora a gente tem que devolver esses bichinhos na natureza, não pode matar não, tá legal olha ele cavando aí ainda hein aí já era ele saiu desse buraco aqui já feito ó no cupim, tá fazendo outro aqui tá fazendo não, fez é isso aí, soltar o bichinho não pode matar não esses bichinhos vou comer picanha, carne de gado que é melhor se algum dia esse canal chegar a ter algum lucro do YouTube a metade vai ser para doações se inscreva e nos fortaleça e aí e aí e aí